Prefeito Malte, Bete Nacional, Kivas Regal, Uri Nassau, Red Life, Altas Horas Outlet, Novo Atacarejo, sim! Câmara Municipal de Vereadores, apoio ao Estado de Pernambuco, realização, Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, vivendo o novo tempo, RAP! Alô Prefeito Fábio Aragão, alô Vice Elio, com vocês Santa Cruz! VALDERIS! O que faz de mim ser o que sou? Eu já te curti, ninguém foi Prepare seu coração Das coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não me agradar Alô Santa Cruz Quanto tempo o coração Leva pra saber Sinônimo de amar É sofrer Num aroma de amores Pode haver Beijo, filhinho É como ter mulheres e milhões E ser sozinho Na solidão em casa De soltar O sentido da vida Encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixão E quando perde a nação Não sabe quem vai lachutar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Quem revelará o mistério Que tem a pé E quantos segredos traz O coração de uma mulher Como existia a tristeza Bendicando um sorriso Um cego procurando a luz Na imensidão do paraíso Quem tem amor Quem tem amor na vida Bem forte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixão E quando perde a razão Não sabe quem vai lachutar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor É mau amor É feito de paixão E quando perde a razão Vamos lá, Santa Cruz Não sabe quem vai lachutar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Manta terra Cabe nessa rima Só não cabe minha solidão Maninha meu amor Onde é que eu vou Onde é que eu vou Assim a minha natureza Não aguento mais Pela paz e pra fazer a luz Pela paz e a luz Pela paz e a luz Pela paz e o teu sorriso é natural Pela paz e o teu amor Pela paz e o teu rismo Perigo é tudo que separa do lindo sorriso Porta do inferno e do paraíso Para onde procuro não encontro mais Aí a minha natureza Fazer a luz Trazer a luz Com meu sorriso é natural Ver a paz Com o seu juízo Viver contigo no jardim dos animais